Boa! Obrigado! Essa é a praça aniversária Passa o dia inteiro nessa pobredão Saio nessa rua, com meu skate na mão E ele foi cantando, sem ouve, sem direção Só com a minha casa, com a minha casa Quarta, com a minha casa, com a minha casa A minha casa, com a minha casa, com a minha casa E o meu trabalho, com a minha casa E a minha casa, com a minha casa De três, no baixo Passa o dia inteiro nessa pobredão Saio na rua, com meu skate na mão E vou cantando, sem ouve, sem direção E o meu trabalho, com a minha casa, com a minha casa E a minha casa, com a minha casa Quarta, com a minha casa, com a minha casa E o meu trabalho, com a minha casa E o meu trabalho, com a minha casa E o meu trabalho, com a minha casa